Eu só canto errado, cheio de pornografia Eu estou com cerimônia, tão bom de que a vergonha é dessa sua Que a menina aprecia, ela luta com o doutor Você só tem heresia, cantando é um sofredor Ela não é Madalena, mas ela ainda está com pena das lapadas que eu lhe dou Você diz que é meu avô, e é uma joia rara Porro que velho não tô, que eu tenho vergonha na cara Eu vou lhe meter a sola, jogue fora essa viola Que eu sou povo na coivara Não pareço até que a parede na beira do Alagoa Mas você nunca me encara, sua cantiga é a tua Manoel Seu Manoel não tá numa boa, valei-me Nossa Senhora Você não vale uma boa, se retire e vai embora Vou tirar o seu pontinho, que é um cantador mais ruim que eu já vi até agora Eita Manoel, eita Arrocha Manoel Vou lhe cortar de fora, que eu tenho mais gentileza Meu colega vai embora, se eu repente é uma tristeza Dizem que é agradar o doninho, pois canto bem direitinho que ele doce o Fortaleza Eu sou chefe da empresa, adiante também atrás Meu colega é infiel Manoel é a barriga e nada mais É, Romanoel, é, Romanoel Você não tomou o cartaz do cantador tarifado Você canta e fica mais, esse bicho é atrapalhado Arrocha Manoel Seu Ele é um triste operário e quem sonha com canário pode jogar no piado Eita Manoel Seu vai pro canário Você disse que é danado, papai Esse é o conteúdo Seu nome tá gravado e quem manda é o barriguinho Acho pra cantar errado Esse povo era o culpado E eu batei nesse pançom Quando ligamos te crudo Que a tua mulher não merece Mas você é tão miúdo Quando canta sempre desce Já tô de sangue morno Você pode não ter corno Mas graça que parece Eita Manoel Ele é cheio de estresse Já começou a se engasgar É que eu voltei de tristeza Se eu começo a lhe acolhar Sou a caixa do perigo Mas que canta comigo Começa a se atrapalhar Tudo começa a errar Pois eu erro também Homem vai se aquetar Você nunca cantou bem Cala a boca, seu otário Nunca me desencanaram Da sua fila de ninguém Eita Você disse que canta bem Não respeita esse povo Você só vale um areia Ou a banda do coro Você é muito medroso Você e o brioso É uma desgraçação Não fale seu pior Qual que pode passar Colega cante de cor Zé Lí não faça só Quando eu quero limar Que diabo quer chegar Só que anda atrás de mim Manuel canta ruína Respeita a minha cidade Eu olho pra seu cozinho Eu contei de piedade Eu usei um desalinho De bater nesse velhinho Meu Deus de crueldade Ele só tem falsidade Cantoria se acabou Sou artista na cidade Minha vida sempre é doce E eu sou fogo na coivara E é vergonha da sua cara Você comeu com farinha Tu é pior do que a minha Que eu vou cantar Vou matar essa galinha Pra deixar de aborrecer Já vou dar cante de cor Não me lavar essa roupa Que eu tenho nada pra querer Manuel vou lhe dizer Conheça a sua campanha Se eu perder pra você Eu vou morar na Alemanha Eu sou doze de veneno E esse doido é tão pequeno Nem conhece quando a minha Se emprega e junta A castanha de vaca Hoje eu tiro a sua mãe Eita cantador fuleiro Você não vale uma proa Mala entregada Pessoa que me chama violeiro Mas eu não sou violeiro Eu sou o cantador Pra mim você é um fuleiro Que a mãe do campo criou Se você passa por cima Eu vou pagar a sua rima Pra você ganhar violeiro O barrigudo gravou Avisa que tu leva Só que você não pagou Respeita esse baluá Eu vou lhe cortar na bala Porque você está na bala Da grande rio do bacanada É show papai Vamos é show Manel Silvio e Canário É sucesso papai Cuida é show papai